O que é isso? Vocês estão precisando usar óculos, né? Tem gente apaixonada aí? E, através do Massinha, nós já estamos sabendo que essa música está estourada em vitória da conquista. Dá uma chance, amor, não me desafie, eu fui feito pra você, você foi feito pra mim. Deixa eu te provar, que não devemos brincar. Quem tá do namorado ou namorada aí, levante a mão. Esposo, esposo, enfim. Dá uma olhadinha nela, dá um beijinho. Diz assim, amor, eu te amo, amor. Com a dor do cor, pra sempre. Teve um bocado de marmanja aí que se aproveitou nessa hora. Hoje, mais um dia ainda é embora, eu me lembro a toda hora. E não tenho mais você. E agora, um vazio aqui no peito, eu tô sofrendo desse jeito e querendo resolver. Porque você me ensinou o que é amor, você me ensinou o que é paixão. E deu de presente o teu carinho, junto com ele o coração. E eu perdoe o meu desprezeiro. E eu perdoe o meu desprezeiro. O que devia dar? Eu quero essa galera toda com as mãos em cima. Pro lado e pro outro, cantando o refrão. Vamos lá! Dá uma chance, amor. Não me deixa assim. Eu fui feito pra você. Você foi feito pra mim. Deixa eu te provar. Já aprendi a lição. Já aprendi a lição. Que não devemos brincar. Com a dor do coração. Dá uma chance, amor. Não me deixa assim. Eu fui feito pra você. Você foi feito pra mim. Deixa eu te provar. Já aprendi a lição. Que não devemos brincar. Com a dor do coração. Com o mundo. E eu me esqueço. Mas o diabo indo embora. E alguém me lembra toda hora. E não tenho mais você agora. Um vazio aqui no peito. E eu tô sofrendo desse jeito. E aí? E querendo resolver, canta pra mim, porque você me ensinou o que é amor Você me ensinou o que é paixão, e quando presente o teu carinho Junto com o meu coração, e o meu feito todo o desprezo O que devia dar? Confesso que eu te fiz como eu, por tal a chance amor E não me deixe assim, eu fui feito pra você, você foi feito pra mim Deixa eu te levar, já aprendi a lição E não devemos brincar com a dor do coração Dá uma chance amor, não me deixe assim Eu fui feito pra você, você foi feito pra mim E em cheio de boba, já aprendi a lição Que não devemos brincar com a dor do coração